Da outra vez abriu um kombucha, vocês viram que espumou e provavelmente desperdiça bastante daquela forma. Com a experiência a gente aprende as coisas, né? Então eu vou passar para vocês uma dica de como abrir o kombucha sem fazer esse desperdício. Eles estão naquela situação muito gás, né? A garrafa está totalmente lisa já. Então, o macete é isso aqui. Você vira de cabeça para baixo a garrafa e começa a abrir. Esperando não ter alguém de cacetado, né? E aí deixa escorrer dessa forma. Então você não desperdiça o seu produto. Ele já cai diretamente num copo. A fermentação está perfeitíssima. Esse aqui é um de maracujá. Já subiu um odor de maracujá maravilhoso. Tem muito gás, ó. Chega a ser cremoso. Vamos fazer o brinde, né? Bom proveito. Maravilhoso.